Música Caros estudantes, sejam bem-vindos ao curso de Tecnologia em Gestão Pública. Essa é a disciplina de Informática Aplicada ao Setor Público. Eu sou o professor Albino Chess Jr., engenheiro de computação, especialista em mídias na educação, mestre em computação aplicada e doutorando em ensino de ciência e tecnologia. Sou docente do Departamento de Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa e atuarei como docente nesta disciplina. Aqui estudaremos a estrutura de computadores, hardware e software, aplicativos, processadores de texto, planilha eletrônica e apresentação de slides, além das características de sistemas computacionais, internet e página web e correio eletrônico, o e-mail. Para isso, o objetivo desta disciplina é apresentar para vocês os métodos e técnicas computacionais aplicadas ao setor público. Dessa forma, durante a disciplina, conheceremos a evolução das tecnologias da informação e comunicação, reconheceremos e identificaremos as partes básicas de hardware e software de um computador, tentando relacioná-las. Também teremos contato com as principais soluções de software e aplicativos atuais, a fim de proporcionar a vocês a capacidade de operar e escolher qual é a solução mais adequada às suas necessidades. Quero que vocês compreendam que a tecnologia não é única dentro de uma organização e, por isso, deve ser encarada de maneiras diferentes pelo administrador. Por fim, conheceremos alguns serviços da internet, como o correio eletrônico e busca, além de entender a importância da etiqueta e o impacto dela no ambiente corporativo. Para concluir esta disciplina, você deverá assistir as videoaulas, estudar o material disponibilizado e realizar as atividades avaliativas. Siga as orientações presentes no ambiente virtual e interaja com seus tutores. Desejo a todos ótimos estudos e contem comigo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto